Numa disputa entre ratos e cachorros, você ficaria do lado de quem? Dos ratos ou dos cachorros? Vamos conhecer os ratódromos de Paris. Oi, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Flávia Ribeiro e você está no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal, onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita e já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, deixa para mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para impulsionar um vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa para mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou falar sobre uma coisa bizarra que acontecia, que na época não era considerado um crime, mas, bom, hoje já seria um crime animal. Bom, mas para entender essa história, eu preciso te contar desde o princípio. Tudo começa em Paris, mais precisamente em 19 de setembro de 1870, quando a cidade é tomada pelas forças do reino da Prússia. O cerco de Paris levou a cidade a uma escassez de alimentos e os habitantes, para não morrer de fome, foram obrigados a comer cães, gatos e até ratos. Nessa época, o jovem Gustave Xroé, então com 17 anos, se torna um formidável caçador de roedores, que ele vende à população faminta. Gustave nasceu na cidade de Spa, na Bélgica, em 1853. Seu pai era padeiro e a família se muda para Paris em 1850. Gustave passa anos trabalhando como cocheiro, até que em 1900 ele se lança num novo negócio, o Ratodrome, ou o Ratódromo. Situado entre Porto Maiot e Champerret, o local era um espaço de lazer com apresentações um tanto quanto bizarras. O sórdido espetáculo consistia em colocar um cão em uma arena repleta de ratos em pânico e assistir à carnificina. Os cronometristas monitoravam a rapidez com que os roedores eram mortos, até 5 em menos de 30 segundos, enquanto os jogadores histéricos assistiam, aplaudiam e apostavam. As raças de cachorros preferidas para essa prática eram o Pragerater, Fox Terrier e o pastor alemão. Rapidamente, os Ratodroms se tornam um dos programas preferidos dos parisienses. De operários a ricos burgueses, o lugar costumava receber até 300 pessoas todos os domingos que vinham apreciar este macabro espetáculo. O local faz tanto sucesso que Gustave decide abrir um outro estabelecimento na cidade de Obevilliers e ele ganha concorrentes, já que vendo seu sucesso, outros empresários se lançaram no mercado. Para diferenciar seu negócio, Gustave resolve variar os shows, apresentando combates onde o cachorro tinha que descobrir os ratos escondidos embaixo de potes. E em 1913, ele lançou uma versão onde humanos lutavam contra os roedores e eles só podiam usar os dentes para matá-los. Centenas de ratos eram mortos por hora em cada show e para o espetáculo acontecer, era preciso ter um estoque de animais. Para isso, existiam os caçadores de ratos, que reviravam latas de lixo. Cada ratinho, em bom estado, valia 25 centavos de frango. Durante a Primeira Guerra Mundial, o local encerra as atividades, porém, depois do fim do conflito, tudo volta aí com força total. Inclusive, um campeonato é organizado em Paris no ano de 1920. Nesta época, houve uma pequena manifestação pelo direito dos animais e contra esta prática, mas o movimento era fraco e a maioria dos parisienses detestavam os ratos da cidade, então a atividade era bastante apreciada. O local também servia para treinar cachorros caçadores de ratos, que eram utilizados como meio de controle dos roedores e havia também um hospital especializado para cães mordidos. Felizmente, o espetáculo foi perdendo a força até desaparecer completamente em 1930. Em 1939, Gustave Guzroé, com 86 anos, se aposenta e vai viver no Hospice Belga, na cidade de Courbovoie, onde ele vive até o fim dos seus dias. Os ratos fazem parte da história de Paris desde sempre e não é difícil encontrá-los em muitos lugares da cidade, inclusive nos locais mais chiques. Olhem só esse vídeo que eu fiz dentro do Café de Lapé, um dos mais famosos e prestigiados da cidade. Mas agora eu queria saber de você. Você iria num lugar desses? Eu espero que não. Eu não quero que ninguém aqui da minha audiência tenha gostado de saber sobre esse tipo de atividade de lazer bizarra, porque tudo que é maltrato animal me faz muito mal ao coração, mas eu queria trazer para vocês essa coisa estranha, né? Infelizmente, ainda hoje a gente vê notícias de muitos maltratos de animais, rinhas de cachorro, rinhas de galo. Maltrato animal não é lazer. Mesmo naquela época, não é lazer. Continua a não ser até hoje. Então eu espero que a minha audiência não compactue com esse tipo de entretenimento. E se você ficar sabendo de alguma rinha de gato, maltrato animal, denuncie. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Me segue também lá no Instagram, arroba cafezinho francês, que por lá eu sempre notifico dos vídeos da semana e publico fotos também do meu dia a dia, outros conteúdos, e é um jeito da gente ficar pertinho por lá também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisão e eu levo lá.